Sabi que o bonde do Mengão chegou É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque! Tô chegando pra mais um vídeo super especial! Reforço pro gol do Mengão! O papo reto! O que a diretoria tá pensando sobre o assunto? Boa notícia realmente pro jogo de amanhã! Eu volto explicando esse caso! O futuro de Cavani! Pra onde esse Uruguai vai? Onde ele vai parar? Crack europeu! Oferecido ao Flamengo! É isso mesmo? O vídeo tá completo demais! E eu chamo a sua atenção pra participar comigo! Deixando o like! Se inscrevendo aqui no canal Gustavo Henrique dando choque! Tamo indo pra marca dos 400 mil inscritos! Graças ao carinho imenso de cada um de vocês! Graças a esse carinho que eu gosto! Recíproco, verdadeiro! Muito obrigado mesmo, gente! Tamo aqui, tamo lá no Flachó aqui também! Deixa eu começar pelo Cavani, né? Porque hoje foi o burburinho da tarde! Pra onde vai o Cavani? Tá fechado com o Grêmio? Muitos torcedores do Flamengo, muitos de vocês me procuraram aqui no Zap! Tá choque! Essa história é verdadeira? O Cavani vai pro Grêmio? Qual é desse maluco aí? Rapaziada! Deixa eu contar pra vocês! O que acontece? Vocês sabem como é que é o futebol, o negócio de empresário, né? Fica jogando cada hora num lugar! Pra quê? Pro nome da pessoa, do jogador, tá sempre em ebulição! E vocês sabem que o Flamengo já negociou com esse atleta, mas colocou um ponto final quando viu o tamanho da pedida! E aí, a formação não para... Aqui é assim, a formação não para de chegar! Então, o que aconteceu? O nome foi ventilado no Benfica! Tava quase tudo certo! Na última hora, o cara foi e subiu a proposta! Querendo 10 milhões de reais! Aí, a complicação, hoje sai a informação! Cavani no Grêmio! Bom, tô aqui! Nosso papo é sobre o Flamengo, né? Eu falei, ah, quer saber? Vou dar uma apurada! Liguei pro meu parceiro Rodrigão, da Rádio Gaúcha! Ele falou, ó, deixa eu te falar! Futebol, você sabe como é que é! Às vezes, a verdade de hoje é mentira da manhã! Mas o presidente do Grêmio, que conversou com a gente agora aqui, ele disse que não tem nenhuma chance e que é pro torcedor do Grêmio nem sonhar com isso! Que nunca foi nem conversado! Então, assim, tem algum boi na linha aí! Tem alguma situação nessa história? Alguém querendo valorizar alguém? Não sei! Mas no Grêmio, pelo menos pelo que disse o Dr. Romildo Bonzan, ele já é um senhor! Não vai vir aqui e contar a história mentira, né, gente? Então, essa aí é a parada! Vamos lá! Reforços do Flamengo, reforço pro gol! Deixa eu contar pra vocês! Não é de hoje! Não é de hoje! Que o Flamengo tá buscando um goleiro! Não é de hoje! É evidente Que isso que aconteceu agora Teste positivo do César e do Diego Alves Reacende a preocupação na diretoria do Flamengo Se aparecer um goleiro daqui a dois dias, três dias aqui no Flamengo Não pensem vocês Que o Flamengo tá contratando Preocupado com os dois jogos da Libertadores Com os quatro jogos da Libertadores agora, dessa fase Que não sei mais o que Não! Calma aí! Não é isso! Já existia Uma programação Interna da diretoria Pro Flamengo contratar Um lateral direito E um goleiro Perdemos um lateral Fizemos a reposição Temos que contratar mais um lateral E um goleiro O goleiro contratado Eu lembro que na época até ficava zombando do choque Era o Gatito Fernandes do Botafogo A primeira conversa foi boa Na segunda pediram um caminhão de dinheiro O Flamengo ficou revoltado e meteu o pé do negócio O segundo nome foi o Ivan da Ponte Preta Foram conversar Papo vai, papo vem daqui pra lá e tal Na hora do acerto A Ponte Preta chegou Não, não Mas são 25 milhões pra gente negociar aqui O atleta Aí não dá, né? Aí não dá Hoje eu fiz uma live lá no Flachoque Falando desse caso do gol E aí a Bárbara Me lembro até agora Bárbara Moraes Num superchat Ochoque, você acha que inflaciona o preço Quando vem conversar com o Flamengo? É evidente que inflaciona, gente Porque as pessoas sabem que o Flamengo tem dinheiro Não tem jeito Isso aí é normal Não era pra ser Mas o clube é muito bem sucedido Então As pessoas chegam E chegam com tudo Aumenta preço Agora A informação de hoje Que eu tenho É que o Flamengo Intensificou a busca Pra um goleiro Nesse momento A gente tem que pensar o seguinte Qual é o perfil? É pra ser um reserva experiente na Libertadores? É um goleiro bom pra vir brigar com o Diego Alves Porque não renovou o contato? A gente precisa pensar nessas coisas todas Pra acabar não fazendo besteira E arrumar um problema aqui pra dentro Fazer um goleiro no mesmo nível do Diego Alves Pra ficar Tumulto no ambiente Diego Alves é líder desse elenco Diego Alves é capitão sem braçadeira desse elenco E o cara tá com um testor positivo O cara vai voltar 10, 15 dias Então o Flamengo tá na berlinda com relação a isso do goleiro Mas eu acredito que vamos resolver E vamos resolver sem demorar muito Sem demorar muito Porque já me falaram que hoje Coro comeu no ninho Os contatos estão se intensificando daqui e dali Goleiro não é tão difícil de contratar assim Não é tão difícil Porque você pode trazer um reserva Quantas reservas bons nós temos por aí? Quantos? Nós temos vários Vários reservas Então é aguardar pra ver esse assunto O outro assunto Ricardo Quaresma Oferecido ao Flamengo Ponta direita Português 36 anos Na minha visão Valeu o que foi oferecido É sempre legal A gente ver O mercado europeu Vindo aos pés do Flamengo Oferecendo jogador Reconhecendo o Flamengo O peso da entidade Do clube de regatas do Flamengo Só que a verdade é a seguinte Com 36 anos Ponta direita A gente tem o Gabigol A gente tem o Everton Que cai por ali A gente tem várias situações Que podem ser improvisadas Ah, mas ele jogou no Barcelona Choque Ele jogou na Inter de Milão Tá bom Então se for assim Fala com a fila E jogador de 35 anos Monta logo um time de velho Monta logo um time de velho É mais fácil Não é assim Então assim Foi oferecido Pô, legal Pô, muito bom Conversa com a educação É isso, eu explico Ó, o elenco aqui Tá assim, tá assado A gente não sabe o dia de amanhã Deixa a porta aberta Deixa a porta aberta Mas nesse momento Não dá pra gente chegar aqui E fazer nenhuma afirmação No sentido de contratação De... Não é assim, gente Vamos com muita calma Vamos com muita calma Sem sede ao pote Essa que é a verdade Deixa eu falar pra vocês Pra esse jogo desse sábado Contra o Fortaleza Cinco horas da tarde Realmente Não deu pra recuperar O Bruno Henrique, gente Não deu Tentaram de tudo Edema ósseo Não é uma lesãozinha muscular Que é uma dozinha Como diz o nome É no osso É mais difícil Às vezes antecipar O retorno do jogador Ele volta aqui Fica de fora Não sei mais quantos jogos A gente já tem que começar A pensar nessa viagem do Equador Jogo da Libertadores São dois jogos fora Dois jogos complicados Então assim Infelizmente Não deu pra recuperar O Bruno Henrique A tempo É... Deixa ele descansando Temos elenco Temos elenco Temos aí o O Pedro que tá voando Temos o Pedro Rocha Que tá voando O jogador com maior número De assistências 132 até aqui Então vamos com calma Vamos nos contentar Com as duas boas notícias Retorno do Gabigol Que tá pronto Pro jogo Retorno do Gerson Que também tá pronto E é isso É isso que é importante E aí Vamos deixar na mão do Domi Por favor não invente Um time equilibrado Pra esse jogo contra o Fortaleza Não é carnaçada não Não é carnaçada não Não vai pensando Ah Maracanã Fortaleza é morte Não vai pensando assim não É difícil o jogo hein gente O jogo é difícil O telefone não pode tocar O jogo é difícil hein O jogo não é fácil não Então vamos Vamos abaixar a bola Vamos com muita calma Muita calma nessa hora Entendeu Então é isso que eu falo pra vocês Tamo junto Ó Continue se inscrevendo Lembra todo mundo Não confunde não Flachoque Com as lives E o jornal Flachoque 10 e 10 da noite E aqui os assuntos principais Do Flamengo Todos os dias Pela manhã E no finzinho da tarde Começo da noite Nação Rubro Negra Forte abraço Muito obrigado pelo carinho E claro sempre De todos vocês Vocês são maravilhosos Muito obrigado Vamos com tudo Tando do choque Segura que eu quero ver O bonde do mesmo chegou hein O bonde do mesmo 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 Obrigado.